O sol está esquentando e o trem está... E agora vamos descer a serra, né? Descer a ladeira, porque daqui lá está longe. Hoje o senhor vai na cidade, hein? Ô, doutor, cadê a horta do senhor? A horta não está produzindo, mas não, acabou. Foi sol, né, doutor? Três meses de sol. É verdade. E também não recompensa, né, doutor? Jeremias, o senhor dispensou, né? Pode seguir a fruta ali, doutor, que isso aqui é perigoso, ó. Tem espinho, né? Não cobra, né? Não cobra até que não tem muita. E aí é o seguinte, aqui nós vamos... Porque, ó, na cidade tem cobrador e aqui tem cobra. Tem cobra, pior do que os cobradores. Não, ô, doutor, qual que é pior? A cobra ou cobrador? Ó, a cobra mata e o cobrador, se azangar também não receber, eles matam. Eu quero dizer... Sim, e tem uma coisa também que o pessoal saber. Tem mascate, vendedor, que ele... Pra vender um, pra cobrar é outro, né? Pra vender um é um, pra cobrar é outro. Por isso que o doutor Hidalberto não compra na onda expor, né, doutor? É um lugar mais afogado, onde eu vim pra vender. Desde o... E agora... É, doutor, o trem, a luta não é fácil, não. A luta... Aqui é descer terra e subterra. É, e mais sofreu a... Cuidado com essas pedras, hein? E mais sofreu a cana, né, doutor? Sofreu a cana. É, porque falar a verdade, João... Não é fácil, não. Aproveitar o momento, né, doutor? Fazer uns vídeos aqui pro pessoal. E doutor Hidalberto tá todo desanimado. Eu não sei que também se destrui muito, né, da nessa ladeira. Pouco. É verdade, né, doutor? A pessoa chega de um agerdão desse aqui, né? Aí dá vontade de descansar de novo e tal. Na sombrinha dessa aqui, ó. Olha o sol pegando eu aqui, mas tem sombra aqui, ó. É verdade, e... Zé Fruta tá ali. Bora. Ó, doutor, e pra o pessoal, ó, sim, vamos explicar aqui que muita gente não sabe quem mora fora. Pra o senhor ir pra Itarantim, agora o senhor vai seguir aquela estrada direto a três quilômetros ali, nós estamos em Itarantim, né? É. E quem querer ir pra Maikinique, desce pra cá. Pra Jordânia, né? É. É, e doutor Beto tá aqui. Doutor Beto, o senhor vai pra onde, Itarantim? Vou seguir pra Itarantim. Ah. Zé Fruta. Eu vou seguir pra Itarantim, ou daqui mesmo eu vou ali pra Minas, ó lá. Ó o privé que nós temos, de morar perto de Minas Gerais. Ah, é verdade. E outra aí, Zé Fruta chegou lá em Jordânia causando. Oi. Diz que as mulheres tudo perguntando de onde ele era e não sei o quê. Se ele conhecia o doutor Beto, se ele era lá do canal. Ah, vê que tá ficando famoso. Foi. Eu tô falando justo o senhor. Só por causa daquele vídeo lá que... Do celular. Só que... Não, a gente tem que ser sincero, né, doutor? A gente que não assistiu ainda, pesquisa lá no canal. Foi uma briga que tem, mas resolveu o problema. Teve um inscrito lá que doou um celular pra Zé Bicha. Zé Bicha, não. É Zé Fruta. Foi o dito do celular que eu perdi em Jordânia. Alô, quem achar meu celular em Jordânia aí, devolver. E o inscrito lá que doou, né? O presente, doutor. Ô, doutor. O celular foi a tu que mandou, não foi? Foi. A tu que doou o celular pra Zé Fruta, não foi? Aquilo que o senhor quebrou, jogou dentro d'água. Foi ele? Foi ele. Ele se sensibilizou com o meu carro e me deu noção. É verdade. Mas como tem luta, luta assim, barra, vai te filmar. É espinho, ó. Ô, doutor. O senhor gosta de espinha assim, é por quê? Daquela vez que ele foi cagar no mato mesmo. Ele foi... No mato que ele foi pegar, foi logo... Ele foi usar o papel, ele pegou uma moita de espinha e... Entra aqui que é bom pra quem mora no interior, né? Ah, sim. Não vai brincar de zão. Cuidado, doutor. Se o senhor cair, o senhor quebra a cabeça lá embaixo. Bora, bora. Você tá forte, ó. Amanhã, doutor. Amanhã nem levantar, ele levanta. Bora, doutor. Diz que... Bora, doutor. Quer cortar como eu tranço o pé? Não, aí não, não. Ele na casa de ferreiro, espeta aí de pau. Você tá achando que você vai com ferreiro? Isso aqui é tambor. E se quebrar aí, nós... Pra levar o doutor Beto pro hospital, o carro não vem aqui. Desce ele rolando lá pra baixo. Isso que é um funcionário bom. O patrão desce na frente, pegando as cordas. É, e já... Já vai. Ah, é de sandália, né? Nós aqui de bota. E aí, mais um videozinho de doutor Edalberto. Eu vou parar por aqui, né, doutor? E pra vocês todos... Valeu, doutor Beto.